no livro de Josué, capítulo de número 11, o tema da nossa mensagem nesta noite é A Conquista Continua, A Conquista Continua, nós faremos a leitura desse texto da Palavra de Deus e na esperança de que Deus possa nos instruir, possa alcançar a nossa mente, o nosso coração, trazendo instrução certa e segura para cada um de nós nessa noite. Assentados como vocês estão, mas também me dirijo àqueles que estão em casa nesta hora que apõe a sua Bíblia, a Palavra de Deus, participe ativamente também, aí mesmo estando na sua casa nesse ambiente mais informal, mas lendo a Escritura, prestando atenção no que Deus diz em sua Palavra. Antes, porém, vamos buscar a face de Deus uma vez mais em oração nesta noite. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença e Tu és o Deus Santo, Tu és o Deus Poderoso, Tu és o Deus que falou e que tem falado nesses últimos dias por Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Senhor Deus, o texto santo foi aberto mais uma vez e, sinceramente, Senhor, eu não tenho condição nem mesmo de lê-lo. Tamanha é a minha fraqueza, é a minha fragilidade. Por isso mesmo eu quero Te pedir nessa noite que o Teu Espírito possa assistir este vaso de barro e tomá-lo pelas mãos e manuseá-lo conforme o Teu querer. Mas eu oro também pela noiva do Senhor Jesus, que está aqui, que está em casa, participando deste momento de culto, deste momento tão nobre, tão especial, tão singular na nossa vida. Que o texto lido, ó Pai, possa fazer com que a noiva do Senhor Jesus contemple o noivo exaltado, à direita do Senhor nosso Deus e possa, sim, tributá-lo, ação de graças, magnificá-lo com a vida, com a alma, com tudo que temos e somos. Ó Espírito da Palavra, Espírito que soprou a Palavra, Espírito da Verdade, nos conduza de uma maneira como só Tu podes e tem condição de fazê-lo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A conquista continua. Diz assim o texto, capítulo 11 de Josué. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto. Importante você prestar atenção nessa expressão, nesse verbo que aparece aqui novamente, como nós já frisamos em outro lugar. Tendo ele ouvido isto, enviou mensageiros a Jobab, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao de Aquizaf e aos reis que estavam ao norte na região montanhosa, no Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dó, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos eteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos eveus, ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia que está na praia do mar, e muitíssimos carros e cavalos. Todos estes reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Meron para pelejarem contra Israel. Disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassados diante dos filhos de Israel, os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele, veio apressadamente contra ele às águas de Meron, e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidon, até Misrefote Maim, e até o vale de Mispa e ao oriente, e feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera, e os seus cavalos já retou, e os seus carros queimou. Nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor, de antes, era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam, feriram a espada, e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e Azor queimou. Josué tomou todas as cidades destes reis, e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas, as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades, e ao gado, os filhos de Israel, saquearam para si, porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram, e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué fez. Nenhum só, nenhuma só palavra deixou de cumprir, de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tomou, pois, Josué a toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, e todo o Negéb, e toda a terra de Gózen, e as planícies, e a Arabá, e a região montanhosa de Israel com as suas planícies. Desde o monte Alac, que sobe a Ceí, até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu, e os matou. Por muito tempo, Josué fez guerra contra estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os Eveus, moradores de Gibeão, por meio de guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma. Antes, fossem de todo destruído, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo, veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebron, de Debi, de Anak, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel, somente em Gaza, e em Gat e em Asdod. Alguns subsistiram. Assim tomou Josué toda aquela terra, segundo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Capítulo 12 diz assim, são estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram, de cujas terras se apossaram da lei do Jordão para o nascente, desde o ribeiro Arnon até o monte Hermon e toda a planície do oriente. Seon, rei dos Amorreus, que habitava em Esbon e dominava desde Aroê, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e à metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amor. Desde a campina até o mar de Kineret para o oriente e até o mar da campina, o mar Salgado para o oriente pelo caminho de Bet Gizemote e desde o sul, abaixo do Asdó de Pisga, como também o limite de Og, rei de Bazã, que havia ficado dos refaíns e que habitavam em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, a Salca, em toda a Bazã, até o limite dos Jesuritas e dos Maacatitas. E metade de Gileade, limite de Seon, rei de Esbon, Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram a estes, e Moisés, servo do Senhor, deu esta terra em possessão aos Rubenitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. São estes os reis das terras ou da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquem do Jordão para o Ocidente, desde Baal-Gad, no Vale do Líbano, até o Monte Alaque, que sobe a Ceí, e cuja terra Josué deu em possessão às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber o que havia na região montanhosa, nas planícies Arabá, nas cidades das águas do deserto do Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, os Eveus e os Jebuseus. O rei de Jericó I e o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Ebron, outro. O rei de Jarmuth, outro. O rei de Laquis, outro. O rei de Egon, outro. O rei de Jezé, outro. O rei de Debi, outro. O rei de Gedder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arad, outro. o rei de Líbina, outro, o rei de Adulão, outro, e o rei de Maquedar, outro, e o rei de Betel, outro, o rei de Tapua, outro, o rei de Efé, outro, o rei de Afeca, outro, o rei de Lazom, Lazaron, outro, o rei de Madom, outro, o rei de Azor, outro, o rei de Sinion, Merom, outro, o rei de Akizaf, outro, o rei de Tanaque, outro, o rei de Megido, outro, o rei de Guedes, outro, o rei de Joquenã, do Carmelo, outro, o rei de Dor, de Nafat, Dor, outro, o rei de Goim, em Gilgal, outro, o rei de Tirza, outro, ao todo, trinta e um reis foram vencidos por Israel sob a liderança de Josué. A conquista continua. São muitos nomes, né, irmãos? Alguns a gente fica até meio embaraçado. Eu não sei se você vai ficar empolgado e ousadamente botar nome nos seus filhos. Talvez você deva pensar ou repensar nessa possibilidade. A conquista continua. Irmãos, geralmente, quando nós estamos assistindo algum filme, especialmente aqueles que apresentam algum tipo de drama, não é incomum aparecer no enredo e logo no começo do filme, algum problema, alguma tensão logo no início. Eu penso que os roteiristas até aprenderam e foram aos textos narrativos da Escritura Sagrada para aprender a fazer como que a gente fica ali capturado diante da tela. Eles sempre apresentam um problema e, a partir do problema, ele vai se desenrolando, vai se desenvolvendo, até que atinge o seu clímax, o seu topo. É assim que funciona. E nos textos narrativos históricos, como nós temos, e, de modo particular, este que nós lemos, muito embora o capítulo 12, é uma apresentação de um relatório numérico de povos que foram vencidos sob a liderança de Moisés e depois sob a liderança de Josué, como que apresentando um desfecho da conquista de Israel sobre a terra prometida e com o amparo, sobretudo, da presença de Deus para que essas vitórias fossem alcançadas. Então, é diante deste quadro de uma narrativa que apresenta um problema, uma tensão, e que o problema captura a nossa tensão. Nós queremos entender e nós vamos acompanhando e ele vai se desenvolvendo para atingir o seu topo. O seu topo é atingido quando a vitória acontece por parte do povo de Deus. Nesse texto, nós temos a campanha militar sob o comando de Josué se deslocando para a região sul da terra de Canaã. Saindo da região, ou melhor, saindo da região sul e indo em direção à região norte, melhor dizendo. A região sul já fora conquistada, nós vimos já a vitória do povo de Deus no capítulo 9, capítulo 10, e agora nós vemos Josué sendo conduzido ou conduzindo o povo de Deus para essa região, para efetuar a conquista debaixo da promessa de Deus. E debaixo desse tema, a conquista continua, nós temos três verdades, três verdades que se entrelaçam, são três verdades que vão costurando essa narrativa e que nós vamos aprender nessa noite. Quais são essas três verdades? A primeira verdade é o que o inimigo faz, o que Deus faz e o que Israel faz. Essa narrativa, então, debaixo desse tema que nós estamos compartilhando com vocês, a conquista continua, nós temos essas três verdades que estão aqui entrelaçadas. o que o inimigo faz, o que Deus faz e o que Israel faz. Vamos, então, à primeira verdade que se concentra, o que está aí registrada no versículo, de número 1 ao versículo 5, quando nos é apresentada, portanto, o problema, a tensão, para que a gente avance compreendendo como que Deus vai agir e o que Deus vai ofertar para o seu povo, para que o seu povo possa avançar nas conquistas da terra prometida. Preste atenção que o texto traz essa informação, como eu já partilhei com vocês no outro momento, mas aqui vale a pena, novamente, frisar este conceito, tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto. Note que eles estão recebendo informações que circulam rapidamente. São informações fresquinhas que versam sob a campanha militar de Josué, em que Josué, então, amparado pela promessa de Deus e pela presença de Deus, efetuou a conquista na região sul da terra prometida. Essas informações, então, acabaram de chegar para o rei Jabim, este rei que tem um comando, que tem a proeminência em relação aos demais reinos. É ele que faz a convocação. E eles estão ouvindo já há algum tempo, esses povos, essas nações estão ouvindo há algum tempo, porque já faz 40 anos, um pouquinho mais de 40 anos, que Israel havia saído do Egito. Eles estão ouvindo essas informações agora, que estão pertinho deles, que estão ali na fronteira deles, mas eles há algum tempo estão escutando sobre esses eventos, quais sejam? O evento de que Deus tirou o povo do Egito, que Deus venceu o rei do Egito, que Deus tirou o povo do Egito com mão forte, com um braço poderoso, e tem conduzido o povo pelo deserto vitoriosamente. Então, já faz algum tempo que informações sobre a trajetória, sobre a caminhada de Israel, têm chegado até esses povos. Até então, as informações estavam mais distantes deles, só que agora, essas informações estão ali pertinho, eles escutam isso, e quase que escutam o barulho do exército de Israel se aproximando para efetuar as conquistas daquelas terras. Eu fico imaginando que, por muito tempo, aqueles líderes daquelas terras, escutando a história, a priori, sobre a libertação do povo do cativeiro, e da opressão, e da escravidão egípcia, eu fico imaginando aqueles líderes, talvez, os homens, de modo mais particular, conversando com seus filhos, ainda crianças, sobre essa trajetória, sobre esses eventos. Olha, está vindo um povo aí, e esse povo é um povo imbatível, é um povo que vem vencendo os inimigos, e eles estão rumando para essas terras. Até então, esses meninos, quem sabe, ali, em volta de uma fogueira, escutam seus pais, os seus avós, falando destes medos, destes temores que invadem os seus corações, e agora o povo vai se aproximando cada vez mais, e aqueles que eram meninos, porque mais de 40 anos, essas informações estão circulando, embora elas fossem mais distantes, de eventos mais distantes, agora, esses meninos que ouviram isso, não são mais meninos, são homens de guerra, são homens que estão aí com 40, talvez um pouco mais de 40 anos, são homens que são treinados, e que talvez tivessem alguma expectativa, de que em algum momento, esses eventos fossem acontecer, e agora, de fato, isso acontece. Aquilo que estava muito distante, agora está pertinho deles, e isso gera uma tensão, isso gera uma animosidade, isso gera um espírito belicoso, de guerra, de briga, por parte deles, porque eles não querem perder aqueles territórios. Eles são inimigos de Deus, declaradamente inimigos de Deus, eles sempre viveram como se Deus não existisse, e por conta das suas práticas, das suas condutas, dos seus valores, eles não querem abrir mão daqueles territórios, e eles estão confiados nos seus deuses, eles estão debaixo do governo, da liderança dos seus deuses. E é amparado por essas convicções, e por este coração arredio e desobediente, que eles se armam, e que eles ali se opõem ao povo de Israel. Jabim, quando escuta, portanto, essas informações das vitórias que aconteceram na região sul, e que agora o povo vem em direção ao norte, ele convoca e promove, como os outros fizeram, e promove uma coligação, uma parceria com todos os reinos ali, até porque ele exerce uma liderança, em relação aos demais reinos daquelas terras. E para aquele momento, irmãos, os reis daquela terra, ou daquelas terras, eram uma verdadeira máquina de guerra, que tinham cavalos e carros. Vejam vocês a linguagem que é utilizada depois que ele faz a convocação, de modo mais particular de alguns reis, e depois o escritor deste livro, o pai passa a fazer uma descrição de modo mais geral, de modo mais genérica, falando dos amorreus, dos eveus, os ferezeus, os jebuzeus, e os eveus, daquela região. E, de repente, ele faz uma descrição, no versículo 4, perceba a situação, adiante da qual Israel se encontra, para que você entenda que a conquista é efetuada pelo braço de Deus. O versículo 4 diz assim, Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Talvez para o nosso tempo em que nós conhecemos, e somos informados acerca do poder bélico de uma nação, às vezes a gente, essa narrativa, este conceito, essa informação, passa desapercebido, porque a gente pensa assim, que isso é uma coisa muito pequena, mas para aquele momento, esses povos, essas nações, eram consideradas como uma verdadeira máquina de guerra. De sorte que o texto está colocando diante de nós, que a condição de Israel, até porque Israel não é um povo de guerra, não é um povo treinado, não é um povo que viveu essas coisas, como essas pessoas viveram o tempo todo, defendendo os seus territórios. Israel, essa geração, é uma geração que nasce no deserto, é uma geração que nasce num contexto, e ela não passou por esse experimento, de ser treinado para a guerra. Então, toda vez que Israel sai para os embates, Israel sai vitorioso, por conta da presença de Deus. Mas o que nós estamos vendo, nesse primeiro momento, é o que o inimigo faz. O que o inimigo faz? O inimigo faz o que lhe é peculiar do seu coração, é promover a resistência, é se armar, é assumir uma posição de hostilidade, e de um modo bastante violento, para que as terras não sejam tombadas, não sejam tomadas, melhor dizendo. E note que o texto utiliza, emprega aqui uma linguagem hiperbólica, é empregada para mostrar o volume do exército, e dos homens que irão opor a Israel. Irão opor a Israel. Muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar. Muitíssimos cavalos e carros. Este o cenário no qual Israel vai se deparar, e Israel precisa avançar para promover as conquistas. Irmãos, o que nós estamos olhando, por meio dessa narrativa, desse registro histórico, e o que está sendo apresentado aqui para nós, é um padrão, uma estrutura de um padrão. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia vai mostrar o tempo todo, que nesse avanço do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, bem como no Novo Testamento, avançando para a escatologia, para o dia da consumação das eras, há sempre essa estrutura na forma de um padrão, para apresentar uma batalha, uma batalha hostil, por toda a história do povo de Deus. À medida que o reino de Deus avança, esse padrão vai ser apresentado o tempo todo, tanto nas narrativas históricas, quanto nos textos escatológicos, isso será percebido. E eu penso que Apocalipse, capítulo 19, ele elucida muito bem o que eu estou pontuando aqui, o que eu estou trazendo, para que vocês percebam o que está acontecendo, e para que você não fique desatento, diante da missão que a igreja recebeu. A igreja foi chamada para promover a expansão do reino de Deus, e todas as vezes que a igreja empreende ações para pregar o Evangelho, inevitavelmente hostilidade surge, por parte dos homens, por parte do diabo e os seus demônios, e isso surge o tempo todo, e você precisa ficar atento com o que está sendo oferecido, e constatar isso na linguagem que é apresentada do Apocalipse. E eu convido você a manter a sua Bíblia aberta no texto do Josué, capítulo 11, e dá um pulinho comigo lá no livro do Apocalipse, capítulo 11, e nós vamos concentrar a leitura do verso 11 ao verso de número 21. Veja você se não faz sentido essa ideia dessa estrutura padrão, para que você note a que tipo de missão nós estamos envolvidos, para que você perceba que as oposições que você enfrenta, que a igreja enfrenta em situações as mais diversas, tem a ver com essa oposição de um reino de trevas, que não quer perder território, mas que o reino de Deus precisa avançar, e há de avançar. Então veja, no capítulo 19 do Apocalipse, no versículo 11 em diante, diz assim, Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, preste atenção nisso, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. E seguiram-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Preste atenção. Para ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisará o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi um anjo posto em pé no sol, em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e os seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta, preste atenção nisso, e vi a besta e os seus reis, ou os reis de toda a terra, com seus exércitos congregados, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado num cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Note que nós temos uma estrutura padrão, portanto, oferecida para nós no texto narrativo, e isso vai perpassando toda a escritura. Porque, à medida que o reino de Deus vai avançando, o governo de Deus, o império das trevas vai sendo destronado e destruído. Portanto, essa oposição é inevitável. Você nota, portanto, que na era vindoura, nos dias finais, no dia de Cristo, o Apocalipse traz essa ideia dessa coligação do mal, que se opõe, que se prepara para pelejar contra Cristo, contra os que são de Cristo, contra aqueles que pelejam em nome de Cristo, sem contudo poderem resistir. Eles não poderão resistir. E o próprio Cristo, aquele que é maior do que Josué, aquele que continua efetuando as conquistas, mas que continua enfrentando as oposições, Ele haverá de vencer todas elas. Queridos, isso é importante a gente notar, para que a gente perceba o seguinte, à medida que a igreja precisa avançar, e que a igreja avança, oposições se levantam e surgem o tempo todo. Aqui, ali e acolá. Mas o reino de Deus sempre haverá de se estabelecer e de se firmar, pela justiça e pela imposição da espada do Espírito, a palavra de Deus. Eles não poderão resistir. Portanto, o que nós estamos vendo aqui, é uma questão que envolve governo e adoração. Essas ideias, esses conceitos, você precisa atentar. Nota que o Apocalipse dá conta dessa ideia, dessa ideia de governo e adoração. É isso que está em jogo, e é por isso que há essa hostilidade, essa violência contra a igreja, contra o povo de Deus. Isso é histórico, e isso é escatológico, e isso haverá de acontecer o tempo todo. O que o inimigo faz? Ele faz o que é peculiar do seu coração. Ele tenta resistir, ele tenta se opor, para que o avanço do reino de Deus não aconteça. A chegada da conquista ali, ou a conquista efetuada sob a liderança de Moisés, e agora de Josué, é a instalação do reino de Deus na terra prometida. Você não pode perder isso, você não pode ler um texto desse, sem ter essa perspectiva, sem ter essa compreensão, de que é o reino de Deus que está sendo estabelecido, que é uma coisa que envolve adoração, que Deus requer dos homens. E se os homens não dão adoração, não prestam adoração, não cultuam o Senhor nosso Deus, por conta dos seus deuses, Deus haverá de bani-los da sua face. Mas enquanto isso está se processando, o inimigo faz o que é peculiar do seu coração, e da sua natureza. O que o inimigo faz, portanto? Ele tenta resistir, ele tenta se opor ao povo de Deus, ele não quer o reino de luz, ele quer permanecer no reino de trevas, ele quer permanecer sobre a escravidão, dos falsos deuses, e dos seus pecados, e das suas práticas. É por isso que quando você prega o evangelho, os homens amam mais as suas obras, as obras das trevas, do que as obras da luz. Os homens querem permanecer naquilo que eles fazem, naquilo que dá deleite aos corações deles. Isso foi assim com eles, foi assim conosco, mas o reino da luz triunfou e venceu, e nos arrancou desse império, e nos transportou para o reino do Filho do Amor de Deus. Bendito seja o Senhor. Nós estamos vendo, portanto, que a conquista continua, mas a primeira coisa que a gente percebe nesse texto, é o que o inimigo faz. Em segundo lugar, o que Deus faz? O que Deus faz diante desse quadro? Diante dessa batalha sangrenta e violenta, em que muitas pessoas, uma grande multidão, se coloca no caminho de Israel. O que Deus faz? Alguns versículos, para que você note e perceba o que Deus faz. A primeira coisa que Deus faz, está no versículo de número 6. Depois nós vamos olhar o versículo de número 8, e o versículo de número 20. Tanto nas duas etapas, nessa nova empreitada, nessa nova conquista da região norte, porque tem o primeiro bloco, em que Josué vence esses reis, que se coligaram imediatamente, sob o comando de Jabim, e depois a partir do versículo 16, ele avança para uma outra frente, para nomes que não foram mencionados anteriormente. Ele continua avançando, num tempo mais extenso de batalha. Cerca de sete anos, ele precisa batalhar com o povo de Deus, para efetuar a conquista, dessa área, dessa região norte. Mas veja só o versículo de número 6. Ele colocou diante de nós o quadro, atenção, problema, uma multidão, carros e cavalos, uma verdadeira máquina de guerra. E aí, no versículo 6, ele diz assim, disse o Senhor a Josué, disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, Deus estabelece até tempo, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado, diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, e queimarás os seus carros. versículo 8, o Senhor os entregou, nas mãos de Israel. Versículo de número 20, diz assim, por quanto do Senhor, vinha o endurecimento, do seu coração, para saírem a guerra contra Israel, a fim de que fossem, totalmente destruídos, e não lograssem, piedade alguma, antes fossem, de todo destruído, como o Senhor, tinha ordenado, a Moisés. O que temos aqui, essa verdade, o que Deus faz, é que o Criador, irmãos, prestem atenção nisso, o Criador, o Senhor da história, o Senhor, dos meios, e dos fins, ele não é, um espectador, eu vou repetir, o Criador, o poderoso Deus, que criou tudo do nada, o Deus que sustém, todas as coisas, pelo poder da sua palavra, o Senhor da história, o Senhor da nossa existência, dos nossos dias, das circunstâncias, que também, é o Senhor, dos meios, dos instrumentos, e dos fins, para alcançar, os seus propósitos, eternos, e maravilhosos, e graciosos, ele, não é um espectador, ele não fica, na sala, do trono do universo, sentado, num sofá, confortável, apenas olhando, o que está acontecendo, na história, dos homens, ele é o Senhor, da história, e ele desce, onde os homens, os homens estão, ora, para conceder, livramento e salvação, e ora, para punir, os homens, o Senhor, portanto, é uma pessoa, que atua, ativamente, na história, de que modo, de modo soberano, e de modo poderoso, a presença, de Deus, irmãos, na história, e nas conquistas, do seu povo, é uma presença, marcada, pela sua atuação, ativa, graciosa, e providencial, o que nós vemos, na atuação de Deus, o que Deus está fazendo aqui, e o que nós percebemos, nesse registro, é uma ação, graciosa, em prol do seu povo, para honrar, e cumprir a sua promessa, visto que ele, é o Deus fiel, ele se comprometeu, ele deu a sua palavra, ele deixou o seu nome, penhorado, quando disse, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, que aquelas terras, seriam, da sua descendência, e isso agora, está se concretizando, isso agora, está sendo processado, e aquilo que Deus, havia falado, há muitos séculos antes, agora está acontecendo, na história, daquelas famílias, e daquela geração, então, o que Deus está fazendo, Deus está atuando, ativamente, Deus não está, observando a história, Deus não está, apenas, observando, o que está acontecendo, e como que as pessoas, estão se posicionando, e quais são, os medos, que o seu povo tem, diante, daquelas hostilidades, todas, Deus atua, de um modo, gracioso, de um modo, providencial, e isso é maravilhoso, quando você, entende isso, essa verdade, acerca de Deus, essa atuação, que Deus faz, na história, primeiro, para a glória, do seu próprio nome, segundo, para o bem, do seu povo, num tempo, como esse, que nós estamos vivendo, o seu coração, que é teimoso, como o meu, que é inquieto, como o meu, que é assaltado, por ansiedade, como o meu, começa, a aprender, a descansar, e a confiar em Deus, é quando, essas verdades, encontram, lugar, não na sua mente, apenas para informar, mas encontra lugar, no âmago, do seu existir, que você começa, a aprender, a descansar em Deus, a situação, é apavorante, a situação, é amedrontadora, a situação, é conspiradora, você olha, você escuta notícias, por todos os lados, de mortes, de pessoas, que estão sendo, atacadas, contaminadas, enfraquecidas, enfrentando sequelas, e os efeitos, da doença, pensando aqui, na Covid-19, e você, quando entende, quem é Deus, que Deus, a história, não está, desgovernada, que ela está, sob a égide, de Deus, do governo, de Deus, você aprende, a descansar, o seu coração, teimoso, descansa, em Deus, porque, inevitavelmente, quando a gente, olha para o cenário, a gente tem medo, porque, você acha, que Deus, falaria, para que o povo, não tenha, medo, diante dos inimigos, sem que Deus, não soubesse, que quando eles, olham para aquele cenário, eles não estejam, amedrontados, e pensando, agora, eu acho que nós, não vamos dar conta, Deus não fala, aleatoriamente, Deus fala, com propósito, Deus fala, com finalidade, se Deus, está dizendo, para Josué, e para o povo de Deus, não temas, diante deles, é porque, de alguma forma, algum fragmento, de medo, estava no coração, de Josué, quais, quais são, os teus medos, hoje, quais, são as coisas, que tem, apavorado a sua alma, quais, são as coisas, que tem, neutralizado a sua vida, nesses dias, maus e difíceis, Deus, diz hoje, não temas, não tem mais, coragem, a atuação, de Deus, nesta passagem, que é uma atuação, efetiva, e ativa, ela se faz presente, nas duas etapas, desse capítulo 11, no que diz respeito, a conquista, da região norte, da terra de Canaã, tanto nessa primeira parte, nessa primeira parte, da conquista, Deus fala, e Deus entrega, aqueles reis, a Josué, e ao povo de Israel, nós vimos isso, no versículo número 6, e no versículo de número 8, na segunda etapa, quando Josué, avança para outras bandas, para efetuar, outras conquistas, de outros reis, Deus continua agindo, como? incitando o inimigo, porque é muito comum, e é peculiar, da natureza do homem, não é uma questão absoluta, mas a gente vê isso, em alguma medida, que quando você efetua, algumas conquistas, você tende a arrefecer, e acomodar-se, Deus tem um plano, Deus quer que você avance, um pouco mais, mas uma vez, que você avança, e coloca o pé, no determinado degrau, ou no segundo degrau, você fala, bom, agora eu já cheguei, onde eu tinha que chegar, não tem mais o que fazer, vou dar uma tréguazinha, um descanso, tenho umas fériazinhas, do reino de Deus, e depois, quem sabe, eu volto novamente, muitas pessoas, são assim, nós temos essa tendência, e é por isso, que na segunda etapa, vai dizer, que Deus mexia, com o coração, daquelas pessoas, endurecendo o coração, daquelas pessoas, para que elas, se opusessem, ao povo de Israel, para que o povo de Israel, não ficasse acomodado, com o que já tinha sido conquistado, tem outras terras, tem outros territórios, e que precisam, estabelecer o reino de Deus, é Deus atuando, atuando, de uma maneira, como só Ele, pode fazer, a ação do Senhor, nesse texto, o que, o que Deus faz, o que nós estamos, compartilhando com vocês, dessas três verdades, que estão debaixo do tema, a conquista continua, a primeira, o que o inimigo faz, a segunda, o que Deus faz, a ação ativa do Senhor, é vista por meio, em primeiro lugar, pela comunicação, comunicação, queridos, o Deus, a quem nós servimos, e a quem invocamos, e a quem, nos quedamos, diante dEle, em adoração, é uma pessoa, que se comunica, Ele fala, de modo inteligível, Ele alcança a mente, Ele alcança o coração, Ele traz informações, porque informação, é importante, para que você entenda, o que fazer, e para que você, seja estimulado, pela palavra, é por isso, que as pessoas aqui, não estou entrando no mérito, que as pessoas, tendem a trazer, mensagens, de motivação, umas para as outras, porque mensagem, de motivação, traz de certo modo, o encorajamento, eu estou, não estou aqui pensando, no fundamento, mas esses, apregoeiros, de mensagem, de motivação, ou motivacional, eles estão trazendo, na verdade, conceitos, que se encontram, na escritura, Ele só, não apresenta, o fundamento sólido, que é uma questão, que fica mais humanista, mas a igreja, não, a igreja, recebe informação, que procede, do Deus eterno, do Deus, imutável, do Deus fiel, do Deus, que sabe, do que você precisa, e de qual palavra, você precisa, para avançar, para não se acovardar, diante dos desafios, então, a primeira coisa, que Deus faz, diante daquilo, que Israel vê, diante da oposição, que está diante de Israel, é dizer, não temas, diante deles, é comunicação, comunicação, para a mente, comunicação, para o coração, comunicação, para encorajar, comunicação, para estimular, o povo de Deus, avançar, nas conquistas, não temas, diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás, traspassado, diante dos filhos de Israel, a primeira coisa, que Deus traz, para o coração, do povo, é aquietar, o coração do povo, sossegar, o coração do povo, sossega, o coração, Josué, sossega, o seu coração, aquiete, o seu coração, não os temais, às vezes, a coisa mais apavorante, para você e para mim, não é as questões, que estão externas, elas ajudam, elas cooperam, é aqui dentro, é aqui dentro, que acaba, desencadeando, um desassossego, uma inquietação, algo que começa, atrofiar, a nossa força, algo que começa, a sufocar, a nossa esperança, e aí, Deus vem, num determinado momento, num momento peculiar, e diz, não tenha medo, quais são os teus medos, nessa noite, será que o eco, da palavra de Deus, que é viva e eficaz, como o reverendo Robson, leu na liturgia, ela alcança, o seu coração hoje, eficientemente, para dizer, não tenha medo, para que você, aquiete o seu coração, diante da realidade, na qual nós estamos, inseridos, eu creio que sim, eu creio que sim, em segundo lugar, nessa comunicação, ele garante a conquista, são muitos homens, são muitos exércitos, são muitos cavalos, são muitos carros de guerra, mas Deus diz, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado, diante dos filhos de Israel, Deus está dando, uma garantia a Josué, Deus está, assegurando, que a vitória é certa, que os inimigos, não hão de resistir, o povo de Israel, sabe igreja, eu tenho os meus medos, eu não nego, que tenho, de alguma forma, alguns medos, mas nesses dias, quando o conselho, dessa igreja, se reunia, semanalmente, para orar, para estudar a palavra, e para conversar, sobre o cenário, e quando nós decidimos, inaugurar, ou reinaugurar, mais um terceiro horário, de culto, nós o fizemos, com base na garantia, da palavra de Deus, que nos assegura, que essa igreja, vai avançar, em nome de Jesus, nós não queremos, e não podemos, de jeito nenhum, sermos imprudentes, e não, alicerçarmos, as nossas ações, no bom senso, mas sobretudo, na promessa, na garantia de Deus, a família IPG2, foi colocada, neste lugar, neste tempo, para servir, e para avançar, no propósito de Deus, e ela haverá, de prosperar, em nome do Senhor Jesus, e ela haverá, de promover, a expansão do reino, do Senhor Jesus, e ela haverá, de fazer aquilo, para o que ela foi chamada, que é promover, a edificação, dos membros, do corpo de Deus, ou do corpo de Cristo, em o nome, do Senhor Jesus, o Senhor Deus, aqui, comunica-se, com Josué, e ele encoraja Josué, ele aquieta, o coração de Josué, ele oferece, uma garantia Josué, e além disso, ele dá uma ordem, o que Josué, deve fazer, com os cavalos, e com os carros, daqueles reinos, a segunda coisa, que nós vemos, dessa presença, ativa de Deus, do que Deus, está fazendo na história, é a própria presença, de Deus, Deus está com o povo, o reino de Deus, avança, não é por conta, da estratégia da igreja, o reino de Deus, avança, não é porque, a igreja, num determinado momento, descobre, uma metodologia, engenhosa, que fala, agora descobri, agora eu sei, como fazer nessa cidade, como alcançar o mundo, o reino de Deus, avança, porque Deus é com a igreja, a igreja, efetua as conquistas, no reino de Deus, pregando o evangelho, é porque Deus é com ela, sem a presença de Deus, nós não temos como, subsistir, nós não damos conta, de fazer o que tem que fazer, é pela presença de Deus, é pela atuação de Deus, na vida da igreja, que a igreja, efetua as conquistas, para o reino de Deus, sempre foi assim, e sempre há de ser assim, em terceiro lugar, a atuação de Deus, na história, o que Deus está fazendo, é Deus, incita o inimigo, Deus incita o inimigo, o versículo 20, dá conta disso, por quanto do Senhor, vinha o endurecimento, do seu coração, para saírem, a guerra contra Israel, a fim de que fossem, totalmente, destruídos, e não lograssem, piedade alguma, antes fossem, de todo destruídos, como o Senhor, tinha ordenado, a Moisés, nessa segunda etapa, da conquista, da região norte, é Deus, que catuca, o povo já tem, o coração endurecido, e Deus faz, com que isso, fica ainda mais, petrificado, para que o povo, vá ao encontro de Israel, para que seja, penalizado, pela disciplina, de Deus, e eu volto a dizer, isso é por uma razão, seguinte, Josué, efetua, aquelas conquistas, e agora, você tem uma informação, aqui, no versículo 18, veja aí, o versículo 18, diz assim, por muito tempo, Josué, fez guerra, contra todos estes reinos, é a segunda etapa, na conquista, da região norte, os estudiosos, entendem, que essas batalhas, que se travam depois, ou que se, que prosseguem, melhor dizendo, elas tem uma duração, de cerca de sete anos, e a medida, que o tempo, vai passando, a tendência, é arrefecer, se acomodar, se conformar, com aquilo, que já aconteceu, e aí, o que Deus faz? Deus incita, aquelas pessoas, para que elas, se levantem, contra Israel, porque o propósito, de Deus, e a fala de Deus, é destronar, é eliminar, todas aquelas gerações, ou aquelas nações, para que o reino dele, seja, estabelecido, como é que Deus, o que Deus faz? O que Deus está, efetuando, nesse momento? Ele o faz, falando, Deus fala, ele o faz, agindo, concedendo a sua presença, e ele o faz, abatendo os inimigos, a conquista, continua, e quais as verdades, que nós vemos? O que o inimigo faz, o que Deus faz, e por fim, o que Israel faz? O que Israel faz? Vejam vocês, que o versículo de número 7, mostra o que Israel faz, o versículo 7, diz assim, Josué, e todos os homens de guerra, com ele, veio, grife isso aí, na sua Bíblia, veio, apressadamente, contra eles, as águas de Meron, e os atacaram, importante entender, porém, que tudo que Israel faz, o faz, em decorrência, do que Deus falou, Deus diz, não tem mais, amanhã, esta hora, vocês já terão, destruído todos eles, e tem uma ordem, destrua, eliminem os carros, queime todos eles, além disso, executem, os animais, os cavalos, cortando os tendões, desses animais, para que eles fiquem, inutilizáveis, nem para eles, e nem para vocês, e aí, sobre essa palavra, de encorajamento, de garantia, de orientação, vinda de Deus, Israel sai a peleja, Israel, vai a luta, Israel faz, o que tem que se fazer, sob o comando de Josué, e os exércitos, portanto, que estão ali, acampados, junto às águas de Meron, agora, porém, depois que Josué, escuta a voz de Deus, o Senhor falando, Josué, vai a luta, e vejam, irmãos, como que a palavra de Deus, gera um ânimo, no coração, desse povo, veio apressadamente, são muitos carros, são muitos cavalos, é um exército, inumerável, incontável, mas Josué, se Deus falou, que a conquista, vai ser realizada, Josué, sai a peleja, juntamente com o povo de Israel, é um número menor, mas eles estão certos, de que Deus, assegurou a vitória, e a conquista, será efetuada, quando Deus, fala ao coração, da igreja, quando Deus, vem a igreja, e comunica, o que a igreja, precisa receber, a igreja, sai apressadamente, a igreja, vai aos campos, a igreja, cumpre o seu propósito, e o seu papel, e a sua missão, porque ela sabe, que isso é urgente, eu fico impressionado, com a menção, desse texto, porque os exércitos, estão ali, mas agora Josué, sai, vai apressadamente, para o trabalho, o que a gente vê, o que Israel faz, Israel trabalha, Israel, efetua a conquista, mas com base, no trabalho, muito trabalho, com base, no que Deus prometeu, o povo de Deus, ele não fica, com a expectativa, mórbida, o povo de Deus, não fica, com uma expectativa, abstrata, que não avança, para lugar algum, não, o povo de Deus, quando escuta Deus falando, o povo de Deus, vai ao trabalho, faz o que tem que fazer, mas além disso, além de trabalhar, o povo de Deus, obedece, ao Senhor Deus, o que você vê, nas linhas, como nós fomos lendo, esse capítulo, que Israel está fazendo, o que está fazendo, por obediência, ao Senhor Deus, ao elemento da confiança, ao elemento da fé, está envolvido, o trabalho, muito trabalho, mas Israel, faz o que faz, por obediência, o tempo todo, o texto diz, que Josué, fez aquilo, porque Deus ordenou, Deus ordenou, que posicionasse, daquele jeito, Deus ordenou, que fizesse, as conquistas, e assim, eles procedem, vejam vocês, apenas, para elucidar, este ponto, que o versículo 7, e o versículo, de número 9, ele está, em consonância, com o que Deus, ordenou, no versículo, de número 6, os seus cavalos, o versículo 6, diz assim, os seus cavalos, já retarás, e queimarás, os seus carros, no versículo, de número 7, diz o texto, aí, que Josué, sai apressadamente, vai a peleja, e olha o versículo 9, que diz, fez-lhes Josué, como o Senhor, lhe dissera, os seus cavalos, já retou, e os seus carros, queimou, inclusive, o que Josué, está fazendo aqui, que tem esse elemento, da confiança, e da obediência, o que ele está fazendo aqui, está fazendo por obediência, quando ele corta, já retar aqui, é cortar os tendões, do cavalo, esse cavalo, não serviria mais, para esse tipo de trabalho, de sair para a guerra, de puxar os carros, ele perderia a força, ficaria imobilizado, não presta para mais nada, o que acontece, portanto, quando Josué faz isso, ele está fazendo, por obediência, ao que Deus falou, por conta de uma lição, muito importante, para que o povo de Israel, não se apropriasse, dos cavalos, e dos carros, e voltasse a confiança, para os meios, bom, agora, aquelas armas, que pertenciam a eles, agora são nossas, nós estamos agora, numa condição, de sermos imbatíveis, nós tomamos posse, das armas deles, Deus diz, elimina tudo isso, veja, como que o salmo, de número 20, versículo 7, coopera com essa ideia, diz assim o texto, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriamos, em o nome do Senhor, nosso Deus, nossa confiança, não está, nem em cavalos, nem em carros, nossa confiança, está em Deus, então Deus diz, elimine tudo isso, aquilo que as nações hostis, depositaram as confianças, na força do seu braço, vocês não devem fazer, porque a vitória de vocês, vem da minha mão, vem do meu braço, e a gente chega então, ao capítulo 12, e o capítulo 12, é esse relatório, numérico da conquista, mostrando portanto, que antes do Jordão, Moisés efetuou, duas conquistas, dois reinos, e distribuiu aquelas terras, já deu aquelas terras, por herança, e agora, nessa segunda etapa, sob a liderança de Josué, efetuando as conquistas, do reino do sul, ou da região sul, após o Jordão, e também da região norte, Josué, efetua a conquista, de 31 reis, ou reinos, somando-se portanto, 33 reinos, sob a liderança de Moisés, e sob a liderança de Josué, a liderança de Josué, é a continuidade, daquilo que Deus, vinha fazendo, o que que o texto, está apresentando para a gente então, que o reino de Deus, está sendo plantado, naquelas terras, que o reino de Deus, está sendo estabelecido, que o reino de Deus, se faz presente agora, naquela terra prometida, onde os descendentes de Abraão, hão de habitar, hão de receber aquelas terras, como herança, como a dádiva de Deus, e este capítulo então, ele mostra para a gente, capítulo 12, pelo menos quatro verdades, a primeira, é mostrar a fidelidade de Deus, a conquista de 33 reinos, do destronamento, daqueles povos, é, em prol, ou, resultante da fidelidade de Deus, Deus prometeu, o que Deus está fazendo, portanto, é o cumprimento, da promessa dele, a segunda verdade, é a presença ativa de Deus, aquilo só foi feito, porque Deus, estava com o seu povo, quando Deus, deixou o seu povo sozinho, e nós vimos isso, na cidade de Ai, quando a campo, ecoou, o povo não pôde avançar, o povo só avança, quando Deus está presente, se a IPG2, quer avançar, é preciso contar, com a presença de Deus, é preciso contar, com o revestimento, do Espírito de Deus, sem a presença de Deus, não tem como avançar, irmãos, as duas verdades, que constam ainda, no capítulo 12, é a importância, do exercício da fé, tudo que foi feito, foi feito, por um exercício de fé, Deus falou, e se Deus falou, então vamos fazer, vamos agir, vamos caminhar, e a segunda coisa, que é resultante da primeira, isto é, da fé, é a obediência, obediência, é essencial, no plano de Deus, a obediência, é essencial, é um quesito, essencial, na doutrina, da aliança, de Deus com o seu povo, há promessas, é verdade, mas há também, a necessidade, da fé, e da obediência, essas coisas, são, inseparáveis, e eu finalizo, preciso finalizar, considerando, três coisas, eu quero considerar, a graça de Deus aqui, eu quero considerar, a importância da obediência aqui, e quero considerar, por fim, o que a igreja faz hoje, com base numa verdade como essa, a primeira coisa, que diz respeito, a graça de Deus, é que quando você olha, para o desfecho, do capítulo 11, versículo 23, diz assim, assim tomou Josué, toda aquela terra, segundo tudo, que o senhor, tinha dito a Moisés, e Josué, preste atenção nisso, e Josué, a deu, em herança, o conceito herança aqui, é um conceito muito importante, agora a partir deste capítulo, e deu em herança, aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, e tribos, e a terra, repousou, da guerra, teve descanso, o que a gente vê então aqui, nessa esfera, neste elemento, nessa doutrina maravilhosa, da graça, é que assim como Josué, conquistou aquela terra, ou Deus conquistou aquela terra, por meio de Josué, assim também, Cristo, efetua a conquista, para o povo de Deus, Josué, efetuou aquela conquista, o povo alcançou aquelas vitórias, mas também Jesus Cristo, é quem alcança, é quem conquista, o nosso descanso, o descanso, para o povo de Deus, é uma conquista de Cristo, do Cristo que vai a cruz, do Cristo que morre a nossa morte, do Cristo que garante, a nossa vitória, a nossa redenção, definitivamente, toda aquela terra conquistada, conforme a promessa de Deus, do Deus fiel, a terra conquistada, é doada, não é mérito do povo, não tem a ver com a obra do povo, tem a ver, com a promessa de Deus, e se Deus prometeu, Deus agora está doando, aquela terra, como herança para o povo, é graça, é a graça de Deus atuando, é a graça de Deus, nós estamos no momento histórico, trazendo vislumbres, para que você entenda, que o que você recebe, é a graça de Deus, você não tem mérito nenhum, você embora, tenha que ser obediente, tenha que ter fé o tempo todo, mas quando as coisas chegam, chegam pela graça de Deus, é doação de Deus, é presente de Deus, é dádiva de Deus, para a nossa vida, isso vem para, nos preparar, para que o nosso coração, se torne afeiçoado, e grato, aquilo que Deus nos dá, o povo, dessa era, dessa geração, o povo de Deus, foi feito, filho de Deus, e uma vez feito, filho de Deus, olha o conceito, de herança, que aparece em Romanos, capítulo 8, versículo 17, porque nós fomos feitos, filhos de Deus, por intermédio da adoção em Cristo, logo, diz o texto, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo Jesus, não somos herdeiros de terras, como Israel recebeu, como presente de Deus, mas somos feitos, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo Jesus, isto é, herdeiros de tudo aquilo, que pertence a Cristo, também nos é dado em Cristo, pela adoção, isso é graça, isso é presente de Deus, agora, a segunda coisa, que eu quero considerar com você, é a obediência, tanto a obediência de Josué, quanto a obediência do Senhor Jesus Cristo, são imprescindíveis, para a conquista, Josué precisou obedecer, para que aquelas terras, fossem conquistadas, para que o povo recebesse a herança, mas Cristo, o nosso Josué, teve que obedecer também, integralmente, teve que cumprir, a vontade de Deus, teve que obedecer, a lei de Deus, e a palavra de Deus, ativamente, e passivamente, para conquistar, nossa herança, nossa herança eterna, ele teve que submeter, tudo aquilo que, a lei de Deus, exigia, para que você pudesse ser salvo, pela graça, para que você pudesse receber, a herança celestial, imperecível, imperecível, graciosa, maravilhosa, durável, eterna, Cristo teve que obedecer, porque, de outro modo, ele não poderia, conquistar, a nossa redenção, o que o nosso Josué, fez, Jesus Cristo, está escrito, na carta de Paulo, aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte, ele foi obediente, até a morte, e morte de cruz, a oposição, que Cristo enfrentou, foi a oposição, dos homens, mas a oposição, do pecado, mas ele, enfrentou também, a reivindicação, da lei de Deus, ele enfrentou, a oposição, do diabo, e os seus demônios, mas ele obedeceu, ele não cedeu, para conquistar, a nossa redenção, embora, tendo ele, o seu desejo, latente na sua alma, e orando, para que Deus, passasse dele, o cálice, ele submeteu, o seu desejo, a vontade de Deus, para morrer, no seu lugar, para cumprir, aquilo que apraza, o Senhor Deus, e Pai, para que você, fosse salvo, Cristo obedeceu, Cristo foi o nosso, substituto, para que nós, recebêssemos, uma herança, eterna, irmãos, o Senhor Jesus, obedeceu, cabalmente, totalmente, a lei de Deus, Israel, recebeu, como herança, terras, nós, recebemos, como herança, o céu, Israel, recebeu, como herança, um território geográfico, nós, recebemos, as mansões celestiais, onde Deus habita, onde Deus, nos aguarda, onde Deus, preparou, um lugar, eterno, onde habita, a justiça, onde impera, o amor, onde reina, a paz, é este lugar, que Cristo, conquistou, e para conquistar, ele teve que ser, obediente, mas e hoje, o que que isso tem a ver, com a igreja, o que que isso tem a ver, com a missão da igreja, o que isso tem a ver, com a missão da IPG2, com a tarefa da IPG2, a IPG2, hoje, ela não foi chamada, para conquistar terras, mas ela foi chamada, para conquistar os corações, por meio da pregação, do evangelho, então IPG2, avancemos IPG2, o que a IPG2, fez, o que a IPG2, está fazendo, o que a IPG2, fará, e conquistará, é pela graça de Deus, é pelo triunfo, da graça de Deus, é pelo poder, do Espírito Santo, que atua, na IPG2, para que o reino de Deus, seja estabelecido, nos corações, portanto, preguemos o evangelho, a tempo, e a fora de tempo, para que aqueles, que Deus amou, antes da fundação do mundo, para que aqueles, por quem Cristo morreu, sejam atraídos, pela pregação, do evangelho, e o reino de Deus, seja estabelecido, nos corações, dos povos, em o nome do Senhor Jesus, a você, que até então, com o coração endurecido, renda-se ao Senhor Jesus, nessa noite, curve-se, diante dele, pois ele, pois ele é bom em perdoar, ele é gracioso, ele é salvador, ele é perdoador, de todo aquele, que se achega a ele, por meio da fé, e arrependido, dos seus pecados, e a você, que já recebeu, herança eterna, avance, na missão, de pregar o evangelho, para a glória, do nome de Deus, a conquista, continua ainda, para a igreja, contemporânea, e ela deve, efetuar, novas conquistas, para a glória de Deus, até que o Senhor Jesus, venha, e estabeleça, o seu reino, para todos, sempre, em todas as gerações, sobre todos os povos, e elimine, todos os seus inimigos, da face da terra, para a glória, do nome dele, nós esperamos isso, e nós estamos, engajados, em promover, essa missão, no nome do Senhor Jesus, eu quero convidar você, a se colocar em pé,